O ciclista Igor Silva da equipa Jair e Transportes conquistou a primeira edição do Grande Prêmio Angope 47 anos ao triunfar 30 de outubro domingo na prova de circuito fechado realizada no Estádio Nacional de Umbaca, a redor da cidade de Benguela. Na segunda e terceira posições da classificação geral ficaram Fábio Andrade da equipa Jair e Transportes e Cléusio Vitorino da Escola Pepino. Os vencedores receberam os respectivos troféus além do prêmio de consagração atribuído a todos os atletas participantes nesta primeira edição. Em declaração à imprensa, Igor Silva felicitou a Angope pela passagem do 47º aniversário bem como pela organização do IGP. O delegado da Angope em Benguela, Carlos Benedito, disse que a organização da prova ultrapassou as expectativas, pois participaram mais de 30 atletas de diferentes categorias das províncias de Benguela, Willa e Luanda sem o registro de nenhum incidente. Agradeceu a colaboração do INEMA e da Polícia Nacional que trabalharam na assistência e no asseguramento da competição. A primeira edição do IGP Angope 47 anos contou com a participação de 35 atletas das equipas Jair e Transportes, Escola Pepino, Duas Rodas e Lubito Bike, todas da província afetriã, CCC Capa de Luanda e UCL da Willa. Foi disputada em duas especialidades, sendo a primeira de fundo, num percurso de 120 km entre a cidade de Benguela e a comuna do Dombi Grande, Bahia Farta. Já a segunda em circuito fechado de 30 km foi realizada na zona exterior do Estado Nacional de Umbaca.